Boa tarde, boa nascera, bom pomerídeo. Eu sou a Ana Paula, do canal Itália com Ana Paula. E muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live que eu falei com a Caroline nessa live aqui. Nós vamos ver 50 frases em português, em italiano, sobre verão e inverno. E aqui no canal Itália com Ana Paula, que você aprende italiano naturalmente e vive a Itália plenamente. Nós estamos começando com a maratona para o evento maravilhoso da semana, Vita em Festa. Então fique ligado, essa é a nossa primeira live. Com você, Carol. Ok, graças, Ana Paula. Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Eu sou Caroline da Silva Bellelli. O meu canal se chama Corso de Portuguesa da Escola Bellelli. E eu te ensino a falar português perfeitamente, em só 13 semanas. E também o nosso canal iniciará com a maratona e o riscaldamento para o PortFlix, em português e para os italianos. E começamos agora com algumas frases, também palavras, de inverno e estudo. Porque agora é estudo em Itália, mas é inverno em Brasília. Sim, sim, sim. Então vai ser... A aula vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos falar algumas frases, porque a gente defende que é sempre muito interessante aprender não simplesmente palavras soltas, mas frases. Então a gente vai falar mais de uma frase com os termos específicos, com os termos principais da estação, né? Do verão e do inverno, em italiano e em português. E assim vocês vão conseguir memorizar melhor através dessas frases. Nós vamos repetir duas vezes para vocês prestarem atenção na pronúncia, ok? E por enquanto isso, enquanto vocês vão entrando, eu já gostaria de mandar um beijão a todo mundo que está entrando, que está mandando tchauzinho. E muito bem-vindos. Então vamos começar. Vamos lá. Então nós vamos passar os slides aqui na tela. Ó, é que colocou. 50 frases sobre inverno e l'estate em português e em italiano. Então a gente já começa aqui com as palavras-chave, né? Estate, inverno. Inverno, rimaneuale, permanece igual em italiano e em português. Inverno. Mas verão fica bem diferente, né? Estate, estate, verão. É interessante que a palavra estate, né, Carol? Começando com E, dá até para confundir com stater, que também existe em italiano. Inclusive fazem várias músicas muito legais, né? Que falam, que fazem jogo de palavras, né? Com essas duas palavras super parecidas. É verdade. Vamos? Vamos lá. Eu queria só dizer que é tão diferente que a pronúncia, né, para um italiano, para ele pronunciar o verão, ele vai ter que não só usar o âm, né, do nariz, mas também aqui da garganta. Ele vai ter que pegar, ele vai ter que lembrar um pouquinho daquele, vamos ver uma palavra, acho que não tem nenhuma palavra em italiano que a gente pode, que a gente possa conectar com esse âm, mas se você usar o nariz e a garganta, né, e fazer esse âm, esse som aqui, ó, colocando a mão aqui na garganta, deixando tremer, e tentando usar o som nasal, âm, tampando um lado do nariz, vai sair mais ou menos, você vai tentar, né? Tenta. Âm, âm, já vai dar esse nó, essa pronúncia, né, bem brasileira, que é âm, verão, já vai te ajudar bastante. Assim como eu digo que em português a dupla consoante é um dos aspectos mais difíceis na questão de pronúncia para brasileiros, né, para o italiano esse âm que a gente tem muito, é muito, é muito difícil. Olha, o meu pai, italiano, foi para o Brasil com 14 anos, ele sempre dava para anotar o sotaque dele italiano quando ele falava pão, por exemplo, ele não falava pão, pão, um pouco, né, porque é muito difícil. Olha, que legal. É. Então, vamos lá, bora lá. Primeira frase. Eu inicio, né? Isso. Gosto do verão. Gosto do verão. Gosto, vocês podem ver que é o verbo gostar, né, para quem não sabe. E aí volta no verão, que é sempre a palavra inicial que nós acabamos de falar com esse âm final. Me piace l'estade. Me piace l'estade. Não gosto do verão. Não gosto do verão. Não me piace l'estade. Não me piace l'estade. Você gosta do verão? Você gosta do verão? Que piace l'estade. Que piace l'estade. Ah, essa é longa, hein? Onde você vai passar as férias de verão? Onde você vai passar as férias de verão? Dove trascorrerai le vacanze estive? Dove trascorrerai le vacanze estive? Você gosta do verão? Você gosta do verão? Ti piace l'estade? Ti piace l'estade? Onde você vai passar... Scusa, Carol. Vai, vai, vai. No verão, gosto de tomar sorvete. No verão, gosto de tomar sorvete. D'estade, me piace prender o gelato. D'estade, me piace prender o gelato. Não gosto de tomar sopa no verão. Não gosto de tomar sopa no verão. Não me piace mangiare la zuppa d'estade. Não me piace mangiare la zuppa d'estade. Só uma coisa, posso falar? Vai. Interromper um pouquinho. Vão repetindo também, brasileiros, repitam aí em italiano, estudantes, não? Estudantes de português. Repetite le frase em português. Adalta a voce, preferibilmente. Acordo cedo no verão. Acordo cedo no verão. Me alzo presto d'estade. Me alzo presto d'estade. Acordo tarde. Acordo tarde. Tarde é la pronuncia. Pero la escrita é tarde no verão. Acordo tarde no verão. Me alzo tarde d'estade. Me alzo tarde d'estade. O verão é a minha estação preferida. O verão é a minha estação preferida. L'estade é la mia stagione preferida. L'estade é la mia stagione preferida. O verão não é a minha estação preferida. L'estade não é a minha stagione preferida. L'estade não é a minha stagione preferida. A minha cidade é muito quente. A minha cidade é muito calda. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Aqui faz muito calor. Estou com calor. Estou com calor. O caldo. Aqui está abafado. Aqui está abafado. Pode parecer estranha essa frase em italiano, mas é bem assim, toda essa redução aí eu já expliquei em outras aulas, do artigo, desse tche, então é correto dessa maneira e é muito simples, parece estranho, mas é simples, tche lafa, significa tabafado. Na minha cidade, a temperatura chega a 40 graus no verão. Na minha cidade, a temperatura chega a 40 graus no verão. Nela minha cidade, a temperatura chega a 40 graus no verão. Nela minha cidade, a temperatura chega a 40 graus no verão. No norte do Brasil faz muito calor. No norte do Brasil faz muito calor. Nel nord Italia, fa molto caldo. Nel nord Italia, fa molto caldo. É uma observação, aqui a gente não está somente traduzindo as frases, mas a gente está adaptando ao que realmente acontece, as correspondentes áreas geográficas. Como no norte do Brasil faz calor, no norte da Itália normalmente é mais frio que o sul da Itália, então a gente adaptou aqui, que no norte da Itália fa molto freddo e no norte do Brasil faz muito calor. No sul do Brasil faz muito frio. No sul do Brasil faz muito frio. Nel sud Italia, fa molto caldo. Nel sud Italia, fa molto caldo. Outra observação aos brasileiros, desculpa Carol, só interrompendo rapidinho. Nord, sud, quando você vai falar a palavra separadamente é dessa maneira, né? Nord, sud. Interrompe ali no de, de mudo, a gente não inventa vogal ali. Mas, por exemplo, nord Italia, sud Italia, fica quase uma pronuncia unísona, porque Italia começa por vogal, então fica sud Italia, nord Italia. Não é nord, o sud, né? É nord, sud. Ok? Ok. Venta muito no inverno. Venta muito no inverno. Tira muito vento de inverno. Tira muito vento de inverno. No inverno, o céu está sempre nublado. No inverno, o céu está sempre nublado. De inverno, o cielo é sempre nuvoloso. De inverno, o cielo é sempre nuvoloso. No Brasil chove muito no verão. No Brasil chove muito no verão. In Brasile piove muito d'estate. In Brasile piove muito d'estate. E essa é uma verdade, no? Porque... D'estate piove assai, piove tanto em Brasile. Principalmente no nord-est. Anche no sud-est, mas muitíssimo. O fato de ser tropicale e precisar de essa carga de água pomeridiana, allora piove muito. Diversamente do inverno, no? Que é muito seco. Eu sou do sud-est, como te, no? De São Paulo. E sentimos esse rafreddore perene a período de agosto, que é o período mais inverno, no? E aí se sente essa área secca, todos rafreddados, mancança de umididade. Tanto é que quando sono venuta in Itália, dissevo, ah, São Paulo é umido. Mas não imaginava qual fosse a umididade. Adesso so qual é a umididade in Itália. Em Brasile não há pouco a umididade. Em Brasile a São Paulo, mais que outro, no? Porque está um pouco mais ao interior, um pouco menos ao mar, diciamo. É verdade. É verdade. E aqui fizemos a tradução, para não confundir muito. Quando não significa, quando não devemos, quando não podemos, quando abbiamo detto, em Brasile. Porque in Itália, não piove muito de estate, vedremo adesso. Na itália, não chove muito no verão. Na itália, não chove muito no verão. In itália, non piove muito de estate. Que é um fato, e aí quando acontece de chover, pelo menos aqui, eu não sei aí, teve uns dois ou três anos atrás que meu carro ficou completamente marcado pelas pedras de gelo, né, porque aí toda a questão da temperatura, né, do encontro calor, frio, água que desce, enfim. Com a temperatura quente, quando acontece de chover, pode ser até perigoso, por causa do granizo, né? Sim, uma palavra difícil, né? Catastrófico. É. Qual é a previsão para hoje? Qual é a previsão para hoje? Qual é a previsão para o tempo, peródi? Qual é a previsão para o tempo, peródi? Essa é um pouquinho, no italiano, essa forma é um pouquinho mais formal, existe uma outra forma que é muito mais usada e vocês vão ver agora. Qual é a previsão para o final de semana? Qual é a previsão para o final de semana? O que diz o meteo para o final de semana? O que diz o meteo para o final de semana? O que diz o meteo é a parte um pouquinho mais informal, né? Inveja, a gente pode dizer qual é a previsão, qual é a previsão do tempo. Deixa eu só, voltando um minuto, em português é pode dizer final de semana, tanto é que quando eu leio toda a frase, eles estão pedindo fim de semana, porque final de semana e fim de semana é correto, você pode falar os dois termos, tá? Porque sempre está falando da parte final da semana, que seria de sexta, sábado e domingo, tá bom? Então, falando sobre final de semana e fim de semana em português, em italiano é utilizado finesse e quimana ou weekend, é a palavra em inglês, né? Aqui também pode se dizer normalmente weekend. Sim, muito usado, é verdade. No final de semana, o tempo será bom. No final de semana, o tempo será bom. Il tempo sarà bello questo weekend. Il tempo sarà bello questo weekend. Ou em italiano pode-se dizer também farà bel tempo questo weekend. Esses são as 50 frases, não, na realidade são mais, são 26 frases em português e 26 frases em italiano, que os nossos alunos com certeza poderão estudar e repassar e memorizar, repassar dia após dia, para memorizar aí as palavras-chave sobre o tema. E, Ana, muito interessante também, porque ali você pode fazer um jogo das frases, vendo o que é o tempo verbal do verbo gostar. Ah, que tempo tá? Tá no presente. Eu gosto do verão. Ah, mas aqui eu tô vendo uma preposição. Então, olha, preposição do português, do, da e assim por diante. Você vai poder ver os adjetivos, os substantivos, tudo aquilo que tem na frase, que vai poder te ajudar também a completar o seu estudo. Não é só a frase para você memorizar e decorar ali no português ou no italiano, mas também para você estudar e ir mais a fundo aí nessas frases. Ana, posso fazer uma pergunta? Claro. Como se diz homem do tempo? Qual é a tua estação preferida? A estação do ano? Alora, ah, em português, gosto muito, gosto muito do verão. Mas, prefiro aqui na Itália a primavera, porque a primavera dá aquela expectativa de coisas boas que estão por vir, do calor, é que a gente sente mesmo a estação, ver as flores, né? O clima, as pessoas estão bem alegres, a gente começa a deixar de lado as jaquetas, e, né, começa a sair mais, os eventos nas cidades, né, as festas começam. Então, eu gosto muito, muito da primavera, pela expectativa que cria. Mas eu gosto do calor. É dessa, eu mando até, Carol. Olha lá, eu não preferi, tá? Então, a minha estação do ano preferido, é seguramente a primavera, também a mim, a primavera italiana, é belíssima, me piace assai. Mas eu gosto do ano brasiliano. Certo, o ano brasiliano, é lindo caminhar com a Havaianas, por toda a estada, seis, sete meses, de Havaianas. Estar com a bermuda, a majeta, sei, a majeta, sei, a majeta com a... Senza manica. Andar a lavorare com os cabelos, bagnados, sei, essas coisas aqui, me mancam muito. Seis, sete meses de estada, porque não é um estado italiano, é um estado que é soportável, que tu puoi andar a trabalho com a camisa, e não retorne uma zuca de sudore. E, então, me manca muito, 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 isso no Brasil, esta é a estada. E em Itália é a primavera? Em Itália é a primavera, sim, sim, é a primavera, me piace muito. Como dito tu, todo o fato de deixar a giacca, de começar a ver que está chegando l'estada, que inizia de fiori, de piante que começam a esbocciar, vede proprio, sobre as estradas, a diferença entre os árboles, e isso é muito bonito em Itália, muito bonito. E agora eu gostaria de perguntar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, alunos e estudantes, qual é a sua estação do ano preferido? Comentem aí, qual é a tua estada do ano preferido? E por que, né? A gente piacerebbe conoscere, sapere anche il motivo e perche. E se conoscete l'Itália e il Brasile, fate, magari come noi, se vi piace di più una stagione in Itália ou na stagione in Brasile, sarebbe bello conoscere vi meglio. Desculpa. Aqui o Roger está perguntando se o weekend, mesmo em italiano, sim, essa palavra em inglês, foi adotada em italiano e se usa muito. Então, aquela frase que nós vimos, né? que dice l'Itália per questo fine settimana, que dice l'Itália per il weekend, tem o mesmo valor. Qualquer italiano vai saber responder e são ambas muito utilizadas. É isso. E a semana que vem, a gente vai fazer, a gente está fazendo uma série de lives dessa maneira, né? A gente pegou esse tema do verão e inverno e a semana que vem vai estar muito exquisita a nossa live, né, Carol? Muito, muito gostosa. Nós vamos falar sobre receitas típicas no inverno e no verão italiano e no inverno e verão brasileiro. Isso é imperdível, imperdível. Venham sem fome, né? Porque senão vai dar fome quando vocês assistirem a nossa live. Quindi, la prossima settimana, noi sempre il martedì, oggi è martedì, no? Sempre il martedì alle 18 in Italia. faremo una live in cui parleremo di ricette típica italiana che si fa inverno e d'estate e in Brasília inverno e d'estate. É muito interessante vocês participarem e assistirem a essas lives porque a semana que vem se vocês se esquecerem de algum termo que vocês viram aqui hoje, a semana que vem provavelmente serão repetidos e isso ajuda muito a fixar na mente as informações, as palavras, os termos em uma língua ou outra. Perfeito. Perciô, como eu falo, venite senza haver feito o pranjo porque a cena será bella abondante. É vero, aqui a Josie dizia mi piace l'inverno e la primavera in Brasília o si, no? Mi piace l'inverno e la primavera. La primavera é sempre bella, no? I fiori, é sempre uma sessão cara. Eu sou nata na primavera pero brasiliana, porque a setembro, o 23 setembro inizia a primavera e eu sou nata d'estate em Brasília e aqui em inverno é porque eu sou nata no 2 gennaio wow ecco porque me piace ir em Brasília a dicembro e gennaio porque é trovo triste o meu cumpleaños com o freddo o inverno o trovo proprio triste então este período me piace passar em Brasília e depois depois da pausa este inverno italiano eu sou nata de estate brasiliana e hoje minha filha me disseva assim mamma mi piacerebbe porque ela é nata l'8 marzo no? a festa da dona e aqui é inverno e ela disse mi piacerebbe nascere de estate porque mi piacerebbe fazer a festa em piscina o meu cumpleaños e não sei o que andar ao mar e ela disse agora feste de Egito o cumpleaños em Brasília é essa possibilidade tem razão é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade Ricardo diz não tem uma estação preferida cada estação tem algo que eu gosto que é bello bello uma bella resposta é interessante é goder-se o melhor de uma amigosa é um pensiero de respeitar e de seguir também não? ver o melhor sim 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 é um ultimismo é ver o melhor de uma coisa sim verão verão das nossas praia não? dar el mare ecco va bene dai allora che vediamo la prossima sequimana que pena que eu consegui me liberar somente agora eu vou tentar deixar gravado fica aí eu acho que vai dar pra assistir agora então nós nos vemos semana que vem nesse mesmo bate horário nesse mesmo bate canal para receitas típicas de verão receitas típicas de inverno no Brasil e na Itália a gente se encontra aqui semana que vem tá bom e muito obrigada por terem vindo obrigada Carol por essa por essa live imagina obrigado a você grazie a te per l'invito per la colaborazione per estar insieme in questo allenamento tra portoghese italiano mi piace un sacco poter condividere il portoghese con tutti italiani e tu che insegni così con questa levenza no portugues né con questo sole in italiano questa lingua meravigliosa che l'italiano e i brasiliani grazie a te per la collaborazione e grazie a te complimenti anche a te adesso iniziamo a farci i complimenti allora grazie a tutti ci vediamo ci vediamo presto un bacione grazie a te